Hoje o piquenique vai ser ótimo, eu trouxe um pedaço da minha rosquinha de chocolate E eu trouxe um sonho E eu trouxe uma mesa Então bora logo antes que a gente se atrase Vamos, espera o Jumim Espera aí, ancha, manitinho, eu trouxe salada de fruta Até que fim, né? Tu trouxe alguma coisa saudável Ô Jumim, vem com suas amigas e não ia esperar você não Deixa Oxe, mas o senhor vai moedinho, né? Ó pra casa cedo, viu? Tá Vamos logo agora Ei, espera eu, não, espera eu não Não, o que eu trouxe aqui, ó O senhor tá bem, que fila, se o pano trouxe alguma coisa de bom E o pão? Eu queria falar aí que tu tava sumido Sim, mesmo Alteceu o pré-vijo lá na minha rua lá, não consegui, não Fofou o que, né? Eita, pitou É melhor tu vazar A gente prefere o pano, visto que é a mesa O piscinho Bora, bora, senão a gente vai se atrasar É mesmo O senhor, eu não tenho relacionado com essas minas, as minas trouxem A outra tá aí um negócio lá, lá pela metade, né? Meu Deus É, fica aqui mesmo, né? Coloca o pano, Silvano Tem um pedaço desse donut Mulher compra na padaria, vendedor real Não vai bater atrás pro pequeno aqui Não vai só pra você, não Ei, eu te disse, quer segurar aqui que eu vou no banheiro? Me espera, tá? Tá certo Nandos É um pedaço Poxa, eu sei que você tinha mudado esse negócio de ir no banheiro, de sair, ó Hum, cuidado Já vai com o balão Hum Hum Mulher carrega do e-gram Não, pera aí, Silvano Ei, gente, já espera ver essa maninha ali no banheiro Já tô com vontade de tirar ela do piscinho, ó Oi, gente, por que você não me esperou, hein? É o que que o Muzan chegou logo e já comeu É, tô aqui, tô aqui, dona Xiii, vocês são tudo falsos, né? Eu já disse tudo certo, né? Vamos embora, bora Já acabou Vai levar essa salada de frito que eu tô cansado Bora, bora, Zé, nada Deixar que caia Certo, certo